Eu tenho acompanhado a Future Call há muitos anos, desde o tempo de Floripa, então este ano eu senti uma energia renovada em relação ao ano passado, eu acho que para isso contribuiu muito o tema do 5G, acho que o 5G está de fato revolucionando o setor como um todo, acho que está trazendo energia para todas, seja operadoras com os cases que eles trouxeram, seja os vendors que estão também trazendo uma série de soluções bastante inovadoras, então eu gostei de energia, além disso também teve os painéis, eu acho que foram bem interessantes, eu estive a acompanhar algumas discussões, então acho que foi uma discussão aberta em relação até a outros anos, eu gostei de uma vontade de fazer a coisa acontecer, então a expectativa que o 5G venha a ser uma realidade agora já em 2020, acho que eu saí daqui com essa convicção. E aí